Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos falar aqui de ambipar e olha, esses 600 e cacetada por cento de alta, eu vou até pegar aqui exatamente pra falar pra vocês, tá? A gente tem lá do último pregão de maio, que bateu 7,86, que foi uma mínima, bem mínima aqui de ambipar, né? Olha lá, hein galera, subiu aqui 678% e no dia de hoje chegou a bater 724, olha que a gente tá falando de um percentual exponencial, mas vamos falar um pouquinho sobre o que que tá acontecendo, tá? Inclusive, antes de começar, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe essas coisas todas aí, na descrição você acha os links e claro galera, só pra último recado aqui, importantíssimo que você ouça, tá? Se você quer continuar construindo patrimônio sem parar, saber investir ali, continuar navegando na renda variável ou aprimorar, aprender, na descrição do primeiro comentário fixado, tem novos preços lá pro curso, tá? Aquele curso consolidado, tem conteúdo novo, tem conteúdo antigo, tá denso até demais, tá? Mas pra quem quiser, tem preços novos aí na descrição, você acha o link, acessa lá, assina lá, você vai poder estudar com os meus conteúdos feitos por mim, linha linha, foi tudo eu que fiz, tá? Pra você aprender a acumular patrimônio de uma maneira correta, fazer sempre o seu patrimônio crescer, número de ações crescer, sempre continuar aportando, tá? Dá uma olhada lá, vai ter análise gráfica, vai ter inteligência financeira, vai ter parte fundamentalista, parte técnica, vai ter estudo, tudo case, vai ter tudo lá, tá bom? B3, cripto, tudo consolidado, tá barato até demais, tá quase de graça, tá? Vamos lá, tô meio congestionado, vamos partir pro que importa, tá? Então, 600 e poucos por cento depois de uma grande queda, eu lembro, em 2021, que a Ambipar já tava na boca do povo, tá? Já tinha subido ali percentuais absurdos naquele ano de 2021 e olha o que aconteceu depois, tá? Aqui, galera, o case de Ambipar, ele é muito específico, né? Eu acho que ensina muito sobre trabalho de posição, ao mesmo tempo que a gente olha pra ele e fala, poxa, mas isso daqui é 1,1 milhão. Beleza, acho justo. Nesse contexto temporal, sim. Mas, a longo prazo, isso tende a acontecer com todos os ativos que não explodem, vamos dizer assim, tá? E cá entre nós é meio raro um ativo explodir. O explodir que eu falo é falir, tá bom? Então, pra quem comprou a Ambipar, de repente, no meio do caminho lá, nos 50 reais, em 2021, considerando que ele foi trabalhando em posição com muita calma, né? Jogou o pé aí um pouco pra baixo. Independentemente, agora ele tá com um preço bacana. Tá com um percentual de ganho absurdo, né? Porque ele foi aumentando sua posição. O percentual não precisa estar ali 600% pra ele ter aquele super ganho. Se for aumentando posição, ele pode estar aqui com 100%, 150%, 200%, até 80%. Ele vai estar com um ganho bacaníssimo, tá? Ainda mais pra esse período de tempo. Só que é indiscutível, tá? Afinal, se ele aumentou a posição dele desde o aporte inicial e tá com 80% agora em 2024, pô, ele tá com um ganho absoluto aqui, gigantesco. Beleza? Mas vamos lá. Antes de a gente falar do gráfico de Ambipar, tem essa matéria que eu acho que vale muito a pena embasar o vídeo e falar sobre ela aqui, matéria do seu dinheiro. Presta atenção, galera. Pega um cafezinho e senta aí, tá? Ambipar para 20% em um só dia na B3. A ação triplica de valor em um mês, enquanto o mercado ainda está atrás das razões para tanto otimismo. O que eu falo sempre aqui no canal, tá? Às vezes não importa isso daqui, galera. O mercado de renda variável, às vezes ele não tem razão, né? A gente sempre quer buscar ali a motivação. E é natural do ser humano isso, né? Respostas, que é sempre respostas, né? Qual que é a motivação da alta? Qual que é a motivação da queda? Por que que subiu? Por que que caiu? Não, tem que ser alguma coisa X, tem que ser alguma coisa Y. Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes não é óbvio. Às vezes não é preto e branco, tá? Mas o quanto mais você se afastar de entender as razões, melhor. Estou falando para você não buscar a motivação, não entender, não. Não é isso que estou falando, tá? Estou falando para você estudar, pesquisar, sempre se informar, mas entender que às vezes não existe uma casualidade ali, né? Uma causa-consequência, na verdade, tá? Enfim, o movimento expressivo levantou dúvidas entre os investidores. Existe algum motivo que explique o impulso das ações na empresa? Gestão ambiental? Vamos lá, tá? Então, em ritmo quase que olímpico, aproveitando as Olimpíadas, aqui a matéria é muito inteligente, inclusive, o meu pai não parece disposta a desacelerar o passo da corrida na bolsa brasileira. Tá bom, chega de analogia, né? Uma disparada que já chega a 261% de valorização das ações em um só mês. Mas, como eu mostrei ali, se você pegar o pico de baixa de maio, é mais de 600% e no dia de hoje bateu 700 e pouco, tá? Os papéis lideraram os ganhos fora do Ibovespa no prego desta quarta-feira, com um avanço de 20,36%. Acho que vale dizer, óbvio, que nós não estamos em momentos bons de imove, né? Então, fica fácil ganhar também, mas são números bem expressivos, tá? Desde janeiro alta, soma 212% na B3. A matéria, inclusive, fala com outras palavras e outro tamanho temporal aí, vamos dizer assim, o que eu falei agora. Então, para quem começou a comprar em janeiro e trabalhou posição, mesmo com o pico de baixa em maio, já está positivo, tá? Com a disparada, o valor de mercado da Ambipar passou dos 8,5 bi. Todo mundo sempre de olho em valor de mercado, tá? O movimento expressivo levantou dúvidas entre os investidores. Então, o que está por trás desse impulso, tá? E, de novo, galera, já tem gente falando, de novo, sobre short squeeze. Já li por aí. Galera, não existe short squeeze no Brasil, tá? Por que eu falo isso e insisto nisso? Porque o jeito que é falado, expressado, o conceito de short squeeze, não existe no Brasil. Short squeeze existe nos Estados Unidos, em lugares que não há limite para a venda. Mas quando você tem o limite de venda, galera, o short squeeze perde o seu significado, porque não vai ter aquela alavancada absurda porque existe um limite das posições de venda. Então, essas posições de venda, elas até vão ajudar ali essa alta. Vai dar um gatilhozinho, mas não vai ser o motivo de toda alta, tá? Como eu sempre falo, por isso que eu falo, aproveita os preços novos aí, vem estudar comigo, tá? O que manda na Bolsa Brasileira é demanda. Então, quando entra demanda, pode explodir cotação. Quando sai demanda, é que cai a cotação. O que eu estou dizendo é que a Bolsa Brasileira é um pouco protegida de especulações. Existe, claro que existe, tá? Mas a potência de uma posição vendida, a potência de um short squeeze, não existe aqui no Brasil, tá bom? Então, o que está acontecendo com o Bepar não é short squeeze. O short squeeze, ou seja, vendidos fechando suas posições, gerando força compradora, colabora, claro. Mas não é da mesma magnitude de uma GameStop, por exemplo. Beleza? Anota aí, galera. Não estou inventando sua opinião, isso é número, é fato, tá? Não existe a possibilidade, beleza? Na realidade, o comportamento do Bepar é uma das grandes incógnitas do mercado hoje. Afinal, em termos de fundamento, nada mudou radicalmente de um mês pra cá. Até o trimestre passado, a companhia encontrava-se fortemente alavancada, depois da rodada de aquisições realizada ao longo dos últimos anos. E ainda não há indícios de que essa situação tenha mudado, beleza? O balanço do segundo tri está programado para vir a público apenas em 15 de agosto, tá? Que é, acho que, um dos últimos dias de balanço, tá? Vem até a teleconferência da IRB, inclusive. Entre janeiro e março de 2024, alavancagem era de 3,10 vezes a relação dívida líquida sobremitida, com endividamento na casa dos 4,64 bilhões. Já a receita líquida foi de 1,2 bi em igual período. Aqui, a matéria traz um pouco de informação fundamentalista, tá? Pra dar uma enrolada, pra falar a verdade, né? A própria xerife do mercado de capitais brasileiros, a CVM, questionou a empresa se haveria algo por trás da valorização atípica das ações. E isso aqui sempre acontece, né? Sempre que uma empresa sobe muito na bolsa, a CVM vai lá perguntar pra empresa por que isso aconteceu. Sendo que a empresa geralmente não tem nada a ver com isso, tá? Mas a companhia afirmou que não tinha conhecimento de operações que poderiam resultar nesse movimento. e destacou que possui um intenso programa de recompra de ações em curso, tá? Vou até abrir aqui, ver se tem algum tipo de informação sobre isso, tá? Porque a empresa quer tirar até 37% dos papéis de circulação no mercado. Após uma desvaliação, recompra de até... É, aqui nós temos um pouco de motivação, tá? Se nós estamos retirando 37% dos papéis de circulação no mercado, aí já tem uma motivação bem boa pra uma demanda entrar. Porque a própria recompra desse número alto de papéis vai gerar aí uma cotação subindo e a escassez desse papel, junto com essa recompra, vai tudo meio que junto no bolo. Também vai ficar ali, a escassez gera demanda, tá? Então a escassez sobe o valor. Então a escassez aqui, olha, a recompra de 37%. A gente teve recompra anunciada de acho que 0,56 agora. Acho que foi na TIM, nem lembro agora qual foi a empresa. Tá? Então 0,56 pra 37%, galera, é muito papel. Então aqui tem uma motivação já concreta. Achamos alguma coisa um pouco mais concreta agora, tá? Mas essa recompra de 37% de ações, uma recompra de ações que geralmente dura um ano e meio, né? Eu não lembro agora, deixa eu ver se tem aqui a data, tá? Ó, até 30 de novembro de 2025. Ou seja, começou agora, né? É isso, segunda-feira, dia 3. Deixa eu ver de que data essa matéria aqui. Começou dia 3 de junho, pelo que eu entendi. Tá? Então vai até dia 30 de novembro de 2025. Foi isso que eu entendi lendo rapidamente. Que seja, tá? É um ano e seis meses, né? De recompra de ações, um ano e cinco meses, enfim. Obviamente não é a causadora dessa alta de um mês, né? De atravessando o mês de junho, né? Pode motivar também. Por isso que eu falo, é bom você ser meio que um detetive na renda variável. Você vai agregando todos os fatores ali pra possíveis movimentos, tá? Ou até para entender movimentos anteriores. Porque entender um movimento como esse aqui de ambipar pode, por exemplo, te trazer uma oportunidade de venda descoberto. Ou seja, pegar uma correção, tá? Pô, perdi a alta do ativo, eu tenho o espírito mais especulativo, vou pegar uma venda aqui porque tudo que estica corrige. De repente eu pego uma venda até o 33. Pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai lá pro gráfico, tá? A disparada das ações ambipar na bolsa. Então apesar da falta de respostas concretas, eles trazem alguns fatores, podem explicar parte do movimento ambipar. Vamos lá. A alta se intensificou há cerca de um mês, né? Final de maio, dá pra ver no gráfico. Quando os investidores começaram a especular sobre os planos do sócio fundador e CEO da companhia, Tercio Júnior, para a companhia. Afinal, após garantir uma fatia relevante da empresa na oferta de ações, follow on, né? Realizada no ano passado, Júnior continuou a construir posição da ambipar, elevando sua fatia para 73% do capital social da companhia. Ou seja, quase toda, né? Essa situação, inclusive, levantou especulações de um fechamento de capital. Tá no entendimento de alguns investidores, o executivo supostamente teria ultrapassado o limite de um terço das ações da empresa em circulação da bolsa, tá? Para o carinha lá da Arcade, né, Guilherme, a possibilidade de que ambipar ainda esteja em meio ao movimento de short squeeze, ó, tá vendo? Até pessoas instruídas ali, analistas, pessoas já colocadas no mercado, em casas de anáreas, em bancos, etc. Nunca ouviu falar disso aqui, mas beleza. Se enganam, tá? Não existe short squeeze no Brasil, tá? Não do jeito que eles fazem você engolir, não existe, galera. É matemático. Não discutam com a matemática, tá? Mas, enfim, eles falam o que acontece quando, pô, os investidores com posições vendidas, eles fazem suas apostas na queda do papel, recompração, tá? Como eu disse, pode ser um combustível. Então, nós temos algum, por hora, três combustíveis, né? Recomprou de ações, CEO comprando ações e, obviamente, vendidos aí fechando posições. É bastante combustível, pra falar a verdade, tá? Mas tem um quarto aqui que, vamos ver essa matéria atrás, tá? Número short, até hoje, cedo, era mais do menos de nove milhões, com mais de 50% do free float, explicações vendidas pelo controlador, que também entra na matemática, tá? Dependendo de quanto esses investidores tiverem reduzido essa aposta hoje, imagino que bastante essa salva deve continuar. Ou seja, no free float, realmente, aqui nós temos bastante short no Brasil. Inclusive, eu vou ter que entrar depois do set da Beatriz, porque acho que isso aqui tá bem além, né? Acho que eles tinham subido pra 25%, o limite, então tá bem além. Deve ter alguma matemática criativa aqui, obviamente, pela matéria, ou algum tipo de regra ou exceção aqui para ambipar, tá bom? Ó, 50% de free float, tá acompanhando tudo que eu tô falando, já tem 12 minutos de vídeo, tá? Deixa o like aqui, não esquece de acessar o link do documentário fixado, tá? Mas, ó, 50% do free float, se tudo isso for realmente fechado, aí nós temos, então, um combustível um pouco mais forte pra parte de short squeeze. Aí, beleza, aí a matemática tá colaborando, tá? Já na avaliação de Bruce Barbosa, sócio-fundador e analista de ações da Nord Research, o movimento continua artificial. Uma briga entre o controlador e os investidores vendidos ambipar. Que a gente já viu em Gafisa, por exemplo, que outro ativo a gente já viu isso daqui? A gente já viu em outros ativos também, tá? A gente já viu briga disso na IRB lá atrás também, tá? Mas, olha lá, nada mudou nessa história. O que está acontecendo é que o dono da empresa está comprando ações e os shorts estão tentando zerar as posições. Esta guerra que está rolando, ou seja, combustíveis que nós citamos até agora, tá? Então, o que nós temos por hora? O que fica mais concreto agora? Olha como vai evoluindo, né? Interpretação de matérias, né? Briga de acionistas, tá? Qual a relação entre a escalada de ambipar na B13 e Nelson Tadurio, pra variar, né? Não bastasse expectativa em relação ao CEO, os investidores ainda digerem os rumores de que o empresário Nelson Tadurio estaria aumentando a participação na companhia para começar a exercer influência por lá. Conhecido por sua gestão ativa nas companhias, nas quais é acionista, Tadurio possui seu histórico Carlos como o Tornal de Abril e a suposta disputa societária na Gafisa. Claro, Gafisa está no piso do piso, inclusive acho que ela está rompendo mínimas no dia de hoje, tá? Na noite da última quinta, após o fechamento dos mercados, a ambipar anunciou que os fundos da Trusty e da TVM, lá do Tadurio, né? Supostamente tem o empresário como cotista, abocanhou mais ações da ambipar. Com a compra, a Trusty aumentou a participação de 6,6% para o atual patamar de 11% da empresa. 11,03, tá? Já fica um pouco mais relevante mesmo. É quase que dobra, né? Correspondente a cerca de 18,4 milhões de papéis ordinários, isto é, que conferem direito de voto em assembleias. Mas aí também, galera, pra ser sincero, eu precisaria abrir um pouco a parte de número de ações, tá? Porque 9 milhões é 50% de free float, como é que 18 ações, 18,4 milhões de papéis ordinários é 11% da empresa? Então, a matemática aqui das ações, eu precisaria ter o capital social da empresa aqui na minha frente agora. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Dá pra ver isso vocês mesmos no site de R da empresa ou no site da B3, mas tá meio confuso aqui, não sei se tá muito coerente aqui esse número de ações pela seu dinheiro, mas é a matéria, tá? Segundo carta enviada pela gestora de fundos, o objetivo agora é indicar um ou mais membros, para compor o conselho de admissão da Ambipar. Então, celebramos contratos ou acordos que regulam exercícios de direito, blá, 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 para uma gestora com posição comprada em Ambipar, potencial a entrada de um assinista como Nelson Tânio e poder resolver o que tinha de errado. Enfim, tá? O grande problema histórico da empresa é a comunicação com o mercado. Ele pode não ter o toque de midas, mas é só ver a transformação que ele fez a PetroRio. Ele não seria o sócio dos sonhos, mas é um cara que conseguiria endereçar muito bem, exatamente no que a Ambipar é pior. Uma bela matéria da seu dinheiro aqui. A quarta motivação que eu tinha falado anteriormente é efeito psicológico de uma pequena alta, vamos dizer assim, tá? Então, se nós temos aqui três combustíveis, tá, galera? Temos aqui possível short squeeze que colabora, recompra de ações, compra do CEO. Agora tem essa entrada também do... O compra está de todo lado, né? Nelson Tadori comprando também. Todo mundo olhando essas altas aqui no começo do mês, tá? De maio, né? No caso, né? De junho, tá? Obviamente pode gerar interesse de compra aí. Só tem um motivo de compra. Perceba, é compra de short squeeze fechando posição. É compra de CEO comprando ação. É compra do Tadori. É compra de recomprar de ações da própria empresa. A galera ao redor vai olhando isso e vai comprando junto. Então é muita demanda. É mais ou menos isso que explica a alta de Ambipar, tá? Então, galera, o que eu tenho para falar aqui sobre Ambipar? Primeiro ponto é, impossível, impossível você estar negativo em Ambipar, concorda? Porque se você está negativo, significa que você comprou ela lá atrás ou agora, no dia de hoje, tá? E aí você fez merda. Não tem jeito. Tem que ser sincero, tá? Se você comprou lá atrás, não trabalhou posição, pô, tá dormindo, né? Anos parado. E se você comprou hoje, pelo amor de Deus, você tem estômago, viu? Porque comprar um ativo que subiu 700% no dia de hoje, sei lá, né, cara? Que está na resistência ainda, né? Está brigando na região de resistência traçada lá atrás. A gente não viu essa região há muito tempo, mas o mercado não esquece. A região aqui dos 60 e quanto? 60, vou vir aqui com vocês, tá? 60.97, beleza? Então toma cuidado. Ambipar está muito mais com uma cara agora de entrar vendido para pegar correção, como a gente já viu em outros ativos, do que compra. Claro que a configuração gráfica de Ambipar, ela é bem diferente. Ela foi lá no seu topo histórico, tá? Ela cortou todos esses anos aqui de queda. É absurda, tá? O volume está absurdo, tá? Se a gente pegar aqui mês a mês, tá? Com o primeiro mês do ano, tem 287 milhões de volume. Hoje, tem 314 milhões de volume. Só hoje. Então só hoje tem mais do que todo o volume do mês de janeiro, tá? Volume do mês de abril, que foi uma queda de 35,9%, 376 milhões de volume, tá? Então hoje tem 314, deve passar até se continuar assim, tá? Mês de maio, temos 328. Mês de junho, 478. Mês de julho, temos 3,95 bi. Eu não preciso explicar mais do que isso. É óbvio que entrou demanda, para ver no volume também, tá? O subiu sem volume, é algo positivo. Então, galera, se você está positivo, pensa bem se você não tem um giro de capital para fazer, uma realização para fazer. Não faz tanto sentido ficar se arriscando tanto. Nós chegamos no último teto do ativo, praticamente, tá? Boa gestão do capital faz parte de ser um bom investidor, beleza? E se captar, inclusive, quando você está no positivo. Se você comprou agora, vou rezar muito por você. Espero que dê certo, que continue subindo. Afinal, hoje subiu mais um pouco, mas bateu num teto meio suspeito aqui, tá? E se você for entrar vendido, também tome cuidado, tá? Está com cara de venda, sim. Está com cara de correção, sim. Até porque, na análise gráfica mais clássica, temos uma grande pernada de queda, uma saída muito rápida aqui dessa região, o que gera, daqui a pouco, algum tipo de realização. E eu acho que volta lá no 33,12. Se eu fosse apostar, eu diria que volta no 33,12 em movimentos bem agressivos de queda, de uma vez só, em alguns dias, pregões, enfim. Espere estar errado, beleza? Essa é uma análise de ambipar para vocês. Então, é demanda entrando de todo o que é lado. Não é só um, não é só outro, não é só um terceiro. São várias motivações de demanda. Fica bem claro isso aqui para a gente. Fechou? Comente seus comentários, é lógico. Cuidado se for comprar, cuidado se for vender. Você não deveria estar olhando para um ambipar para falar a verdade. Você como investidor longo prazo, deveria estar olhando para outros ativos. Eu sei que você está olhando para um ambipar por causa da volatilidade, beleza? E claro, veja o curso aqui na descrição. Primeiro comentário fixado. Novos preços para você assinar. bastante conteúdo e você aprende até a navegar em ambipar. Beleza? Tamo junto. Partiu.